A quinta edição da colônia de férias realizada pelo Cefd para filhos de servidores da UFSM de idade de 7 a 10 anos acontece de 9 a 14 de janeiro. As inscrições poderão ser feitas do dia 1º a 9 de dezembro e do dia 15 a 23 de dezembro. As vagas são limitadas e as inscrições são gratuitas. Para mais informações, acesse o endereço que aparece na sua tela. Na Andressa Catani, repórter TV Campus.